E a dama, este sonho é para ti, sabes quem é dele, sim é para te agradecer, te quero especial. Obrigado por seres assim, por teres mudado a minha vida, obrigado por me amares, por teres curado a minha ferida, vivi a confundir o meu olhar na incerteza, duvidas que dissipaste com o poder da tua beleza, viraste-me na escuridão com a luz do teu olhar, trouxeste-me um novo rumo, agora sei o que é amar. Quando te conheci, percebi que eras especial, mas confesso que não imaginei que te tornasses essencial, vives no meu pensamento, és a minha religião, és uma deusa na terra, tudo em ti é perfeição. Se soubesses como eu te amo, a importância que tens para mim, tu és tudo o que eu preciso, já não consigo viver sem ti, nem a distância nos afasta, nada nos pode separar, nem a inveja, nem a raiva, tudo podemos derrotar. Quando algo não está bem, és tu quem me faz lutar, dás-me a força que eu preciso, dás-me razões para acreditar, tu és obra perfeita, és-me um homem melhor, prometo que não te esqueço e vou lutar pelo teu amor, e por tudo que me trouxeste, só te tenho a agradecer, obrigado por seres quem és, como dás razão para viver. Mesmo quando não estou contigo, eu não penso em mais nada, tu és tudo o que eu quero, serás sempre a desejada, teu olhar iluminado, teu sorriso caloso, os teus lábios suaves, o teu toque amoroso, tudo em ti é invejável, conseguiste-me conquistar, acontece o que acontece, é sempre em ti que eu vou pensar, mostraste-me o caminho quando eu estava perdido, deste novo rumo à minha vida, trouxeste-me um novo sentido, preencheste o meu vazio e eliminaste a minha vida, trouxeste-me uma esperança quando pensei que estava perdida, e o mundo é tão completo quando passo horas a teu lado, o teu sentimento não tem preço, por isso digo obrigado. Deste-me um novo rumo, mostraste-me o teu amor, ganhei uma nova esperança, fizeste-me o homem melhor, e por tudo que me trouxeste, só te tenho a agradecer, obrigado por seres quem és, como dás razão para viver. Deste-me um novo rumo, mostraste-me o teu amor, ganhei uma nova esperança, fizeste-me o homem melhor, e por tudo que me trouxeste, só te tenho a agradecer, obrigado por seres quem és, como dás razão para viver. E eu mais um novo rumo, eu mais uma vez, synepsta, colaboração, puto nines, igas, quinto B Record, W Team C SS, obrigado, sabes que és, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri